Salve meus parceiros, tudo tranquilo aí com vocês? Talvez muitos não pegaram essa época de ouro do mobile, onde só saia jogo top pra tu jogar. E mano, sinceramente, os jogos rodavam até numa pedra. E é com muito prazer e nostalgia, né, claro, que eu venho compartilhar aqui com vocês alguns jogos que eu já joguei e zerei que não estão mais disponíveis na Play Store ou App Store. Ó, foram removidos já faz anos. É claro, pra galera do Android é bem mais simples, porque ele sempre tem outras alternativas pra poder rejogar esses jogos. Mas calma, calma lá, porque o assunto do vídeo não é esse. Aqui só vai ter jogo foda pra gente conferir, meus parceiros. E eu sei que isso já merece aquele likezão aqui, ó, nesse vídeo. Deixa muito likezão aí, ó, que vai ajudar demais, mano, sério? E comenta caso vocês curtirem o vídeo, né, o seu comentário é muito importante. Então, é isso aí. Vamos começar com esse jogo muito clássico, que é o Nova 3. Meus irmãos, esse jogo aqui era top demais pra época. Gráficos lindos, proposta super bacana, eu adorava demais. Nele você joga com praticamente o mesmo personagem, digamos assim, do Nova 2. Nesse daqui, diversos carinhas querem destruir a terra com uns antefatos. No total são três, daí tu vai ter que ir atrás desses três antefatos pra poder impedir que aconteça essa destruição dos humanos e outros personagens de planetas diferentes. Ao longo do jogo, você encontra muitos inimigos diferentes e também chefes que são bem desafiantes. Serinho, são bem desafiantes mesmo, na moral. Mas com aquela boa e velha estratégia, dá pra passar, mano, na moral. Esse é um dos jogos que marcou demais, na moral. Jogou esse daí? Comenta agora. Dois jogos do nosso amado cabeça de teia que eu gostava demais e ainda gosto, né? De jogar, sem dúvidas, o The Amazing Spider-Man 1 e o 2. Esses dois jogos aí eram sim baseados na história do espetacular Homem-Aranha. Mas esses dois foram adaptações dos jogos do PC. A Game Loft adorava mesmo, né? Fazer esses portes do PC para o mobile. E sim, nesses dois jogos do Miranha, você vai ter um mundo aberto bem grande pra dar um rolê com a teia. Ou fazer uns parkours pelos prédios, mano, é bom demais. E vai ter muitos vilões e outros heróis do universo do cabeça de teia. E sim, sempre tem aquele vilão que é o principal, entre aspas, pra você derrotar. Nesses dois aí também tem muitas missões secundárias pra você fazer. E eram bem divertidas, mano, na moral. Com toda certeza, esses dois jogos aí do Miranha foram os melhores jogos de heróis para mobile. Na moral, cara, você nem diz aí. Falando em herói, o morcegão não poderia faltar de jeito nenhum nessa lista aqui. Que é o The Dark Knight Rises. E sim, nesse jogo também é baseado no filme e no jogo do PC. Nossa, mano, eu gosto pacas do Batman, na moral. Agora, imagine jogar com ele em um mundo aberto em Gotham City. Gotham City. Gotham City, é isso aí, meu irmão. Pegar aquela motozona dele ou o Batman sai pra dar um rolê pela cidade. Nossa, mano, boa demais. Ou melhor ainda, cara, sai voando pela cidade. Isso sim era foda demais pra época, mano. Nossa, mano. E como eu disse, a história foi baseada no filme e também no jogo. Então, você vai ter muitos eventos do modo história bem parecidos. Muitos inimigos, missões secundárias, grandes vilões como o Bane e a Mulher Gato. Nossa, cara, muito louco. Pra época, ele foi bem pesado, digamos assim. Mas, antes dele ser removido, eu consegui jogar e zerar. E esse é mais um jogo de super-herói que surpreende demais que teve aí pra celular. É um dos meus preferidos. Se você conseguir jogar, me diz aí nos comentários. Muitos não lembram desse jogo aqui. Mas sim, um Call of Duty offline com modo história já saiu pra celular. E eu tô falando aqui do Code Strike Team. Ele foi lançado exclusivamente para mobile e ele não ficou tão famoso assim na época do seu lançamento. Mas, mesmo assim, foi um jogo bem surpreendente, Sarin. A história do jogo é a seguinte. Os Estados Unidos estão numa batalha contra um inimigo desconhecido. Aí você vai liderar um esquadrão pra investigar e derrotar eles todos. E esse é mais um jogo tático. Tu pode jogar em primeira pessoa ou em terceira pessoa pra poder gerenciar os seus personagens. Ajeitar ali no mapazinho e tudo mais. Também colocar armas, armaduras e muito mais. Daí você vai colocando comandos pra poder eles avançar e muitas outras coisinhas, cara. Inclusive, esse jogo me lembrou muito Brothers in Arms, os clássicos. Porque é bem no estilo, cara. Esse gerenciamento dos carinhas é bem interessante. Foi muito louco esse jogo aí. É uma obra-prima. E sabe mesmo uma obra-prima que você pode fazer agora? É tacar aquele dedão aí no like, mano. Deixa muito like aí que vai ajudar demais, mano. Muito like aí, taca o dedão aí, mano. E eu convido você a se inscrever nesse canal aqui porque vai ter muito vídeo top, cara. Na moral, ativa o sino também aí pra sempre receber os vídeos aqui. Só que o conteúdo top, mano. Um verdadeiro clássico que até hoje eu me pergunto. Como é que esse jogo rodava nos Batatão Gamer antigão, mano? É o Battlefield Bad Company 2. Nossa, meus caros. A Electronic Arts se garantiu. Pra época, esse jogo aqui era monstro demais. Quem conseguia jogar esse jogo era respeitado, cara. O carinha chegando lá na escola. Enfim, esse jogo aqui foi uma adaptação do jogo oficial de PC e console. E nele você joga com um esquadrão que recebe várias missões pra resgatar uns caras e também recuperar alguns itens. E isso é mais ou menos o resumo da história. Ao longo do jogo, você descobre várias reviravoltas que agregam muito à campanha. O jogo é de 2011, pra vocês terem noção. E é bem impressionante até hoje. Eu gostava demais de jogar ele. Inclusive, tem até gameplay dele lá no canal. Nossa, foi doideira demais jogar esse jogo aí. Eu vou estar deixando até no card aí em cima pra vocês estarem conferindo. Pra quem curtiu os jogos de segunda guerra, o Brothers in Arms 2 tinha chegado com tudo. Foi lançado pela nossa amada Gameloft e ele foi muito bem recebido. Os gráficos eram bem bacanas e os controles eram super fáceis de pegar. Nesse jogo, você vai ter a oportunidade de viver muitos eventos que aconteceram na segunda guerra. Tipo, a guerra do Pacífico, campanhas das ilhas Salomão, invasão à Sicília e muito mais, cara. É um show de história esse jogo. Bom demais. Principalmente, enquanto tu vai jogando, tu aprende muito sobre a segunda guerra. E isso é bom demais aí pra quem curte. Mas é um ótimo jogo cheio de ação, inimigos, bastante cenários lindos e várias coisas acontecendo na tela. É show demais esse jogo, na moral. Com todo o hype aí do Dead Space Remake, que vai sair em breve, tivemos sim um Dead Space oficial lançado pra Mobile. Que é o Dead Space Mobile. Esse jogo aqui, ele é considerado um spin-off da série. E ele se passa entre o primeiro jogo e o segundo. E conta a história de como se deu o surto aí dos Necromorph. O Necromorph. De como tudo começou e se espalhou ali pelo Titan Sproul. Que é o lugar ali onde acontece o jogo, né? A navizinha ali bem bonitinha. E essa beleza, apesar da época, os caras tentaram criar um jogo que tivesse o mesmo terror e o estilo do Dead Space original. E eles conseguiram, é claro. O jogo é bom demais, cara. E recentemente lançaram um remaster. E recentemente lançaram um remaster desse jogo aí. E melhorou os gráficos, os efeitos e deixou o jogo bem mais bonito. E ele tá por aí, né? Tá por aí. E eu recomendo pra vocês. Nossa, meus caras. Desceu até uma lágrima aqui, ó. Só de falar de novo sobre esses jogos. Né? Porque a maioria das pessoas, inclusive eu, cresceu jogando esses jogos bem clássicos aí. Nossa, mano. Era boa demais. Infelizmente, as empresas de hoje em dia não lançam mais jogos como antigamente. Porque, literalmente, elas estão focando mais em jogos PVP, né? De multiplayer pra poder arrancar, ó, grana da galera. Nossa, mano. Isso é muito chato, na moral. E pra falar a verdade, cara. As empresas têm, ó. Têm muita grana pra poder lançar um jogo bom como antigamente, mano. O que eles não têm mesmo é disposição pra poder fazer esses jogos mobile, né? Mas agora eu quero saber de você. O que você acha disso? Sobre o que eu acabei de comentar. E também comenta aí os jogos que você mais curtiu aqui dessa lista de hoje. Ou então se faltou algum. Porque, mano. É claro que faltou algum. Porque tem jogo pra caramba. Dá até pra fazer outras partes aqui. Então é só comentar aí que eu quero saber, né? Que eu quero demais ler os comentários de vocês. Eu convido vocês a conferir outros vídeos aqui no canal. Compartilhar esse vídeo aqui. Porque eu tenho certeza que o seu amigão ou outras pessoas vão gostar de assistir esse vídeo aqui. Porque, na moral, tá top demais, né? Então é isso aí, meus parceiros. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.